Estamos bem servidos de... Nossa, estamos bem servidos, hein? Bom, vou começar com o termômetro... Ah, não, peraí, isso daqui é o asilo? Não, não é não. Ah, tá. Porque se fosse, eu ia pegar o... o microfone. Ih, eu tenho que pegar mais uma coisa também. Querem que eu leve alguma coisa ou não? Eu vou colocando na porta lá. Querem que eu leve o Spirit Box? Não, eu acho que os mais importantes, por enquanto, é... É a câmera fotográfica, dots... Ó, espelho amaldiçoado aqui na direita, beleza? Termômetro que estão levando? Tá na... droga... Tá na mão. Ih, olha lá, já... Caso onde? Você já tá com o espelho? Achei o osso. Achei o osso. Aqui, quem tiver com a câmera fotográfica... Onde você tá? Aqui, ó. Tô balançando a... A lanterna aqui. Opa! Aqui. Cadê o MF? Só tirar foto dele, agachar, tirar foto e recolher. Agachar, tirar foto e recolher. Opa! MF nível 5. Aonde? Marca já. Aqui, ó. Ô, louco. Tá aqui, ó. Tá por aqui, ó. Engraçado. Não tá nem dando temperatura tipo 9, 8. Tá dando 15. Ó, tá no banheiro. Não, mas se deu temperatura... É... MF, deu. Deixa eu olhar aqui embaixo. Pode, não precisa mais do MF, né? MF não precisa mais. Pode desligar o MF e esquecer ele. Aqui embaixo tá super quente. Quente. Aqui embaixo não é. Tem que apagar a luz aqui já. A impressão é digital aqui na porta. Quem tiver com foto, com a câmera, já tira a foto. Antes que suma. É, tira a foto aí antes que suma. Tiraram? Sumiu. Aí, tira a foto. Caramba, ninguém tá com câmera fotográfica? 3 e meio, beleza. Alguém segura aqui a... Joga no chão aí. 3.3. É aqui mesmo. Tira aí. Só não tá... Só não tá dando... Tá botando pra... Embaixo. Embaixo, mais baixo. Ok. Um pouquinho mais pro lado. Vou começar a colocar as câmeras de vídeo aqui. Isso. Vou deixar uma bem aqui. Pera aí. Aqui. Aqui. Ok. Tchau. Tá. Por enquanto, tá... Jin, Gory, Obaki e Milly. Beleza, Kazumi. E a outra eu vou apontar... Acho que de dentro do banheiro... Pra lá. Pode ser. Eu já vou usar o incenso aí, tá? Deixa eu ver o que mais que tem. Alguém abrir a porta aí? Tira aí. Esse crucifixo aqui... Deixa eu ver. Tente tirar ele daqui. Botar ele aqui e fora. Aí. Fica com ele, mano. Você vai precisar. Eu não sei, mas eu... Quero só fazer uma coisa antes. Deixa eu ver aqui. Aquela ali... Então... Outra atividade já vindo aí. Pronto. Tinha... Tava faltando uma câmera mostrando o banheiro. Tava faltando uma câmera mostrando o banheiro. Agora... Calma aí... Que eu vou botar essa última câmera... Aqui. Filmando pra lá. Pronto. É... O que a gente tá precisando? Bom, a gente precisa testemunhar o evento paranormal, impedir a caçada e alguma evidência. A gente só tem o MF-5. Tá. Alguém tá... Só lembrando, tá, pessoal? Quando vocês não estiverem usando o aparelho, desliga. Por favor... Tem orbe? Tem orbe? Aonde você viu? É... Na câmera do banheiro. Na câmera do banheiro? Ótimo. Ainda bem que eu coloquei ela lá. Tá vendo, Kazumi? Tira a foto, tira a foto, tira a foto, tira a foto. Tirou? Tirei. Deixa eu ver se foi. Vem, pegou? Hã? Não, não foi. O topo do batente da porta ali. Não aceitou. Agora o Lucas só está atrapalhando. Olha lá. Às vezes o fotógrafo muda de forma, deixando pra trás evidências únicas. Ao interagir com o ambiente, o Bach raramente deixa rastros. Então agora é só a caça, né? Então eu vou pegar o... Agora é só a caça. Tá, agora eu vou... Então eu vou pegar o crucifixo. Eu botei muito equipamento, hein? Se eu morrer, por favor, foto. Ah, se você quiser a gente pode evitar. Não, e tem uma coisa. Vai ficar difícil pra mim, porque meu mouse tá zoado, cara. Eu não tô conseguindo navegar com meu mouse. Alguém vai ter que fazer essa parada da... Pode ignorar a parte da caça. É, eu vou deixar o crucifixo aqui fora se alguém quiser. Porque eu não tô conseguindo. Aliás, lá dentro eu acho que eu não vou poder ajudar muita coisa mais. Pelo menos eu coloquei o... Olha lá. Gente, eu sou um fantasma. Eu não apareço aqui. Vejo. Eu apareço? Não. Aonde que tava o Orb aqui? Câmera do banheiro. Mostra aí, pessoal. Eu apareço aqui em cima do batente da porta. Ué, mas eu não tô vendo nada. Fica oiando aí. Você verá. Opa, opa. Tá vendo ele, Lucas? Não. Tá tendo um evento aí. Mas é evento... Não é evento forte, não. É evento fraco. Eu não vi o Orb, cara. Eu não vi. Eu vou confiar que vocês viram. Eu não tô vendo nada. Ah, o Roger viu. Tô voltando pra dentro da casa. Fala, Kazan. Fala, Kazan. Tem mais alguém aqui dentro? Da casa? Caramba, quanta câmera. Tem alguém aqui dentro da casa? Não. Tá só eu aqui. Kazan tá querendo chamar a atenção de alguma coisa. Dá pra forçar o ataque do fantasma com o espelho e fugir com o crucifixo. Esse é o problema. É difícil pra caramba. E se eu ficar dentro da casa com o crucifixo? Alguém pegar o espelho. O espelho tá aqui dentro do caminhão, tá? Aqui, ó. Eu pego. Fica na porta, na porta. Usa o espelho e corre pra fora e me deixa lá dentro. Como é que é? Fala tudo de novo. Usa o espelho na porta. Enquanto eu tô lá dentro, já com o crucifixo na mão. Certo. Usa o espelho e já fica... Corre de ré. Só que tem que ser assim, ó. Tem que ser assim, ó. A pessoa usa e daí você puxa o crucifixo. Se você tiver com ele na mão antes, não vai funcionar. Funcionou aquele dia. Funcionou? Ah, então tá bom. Então tá bom. Cadê o espelho? Eu nem tava esperando o ataque queimou na minha mão, crucifixo. Cadê o espelho? O espelho tá ali, ó. Do lado do... Tá aqui, ó. Ah, tá. Vamos lá, então. É pra eu colocar na porta? Isso. E usar o espelho e correr pra fora. Tá no banheiro mesmo, ó. Ih! Ih, merda! Ataque! Não tô conseguindo abrir a porta. Abri, abri, abri. Usou ou não? Ih! É trancar ele lá dentro? Não, pô. Deixa aberto. É o Lucas que tava fechando a porta. Eita, Lucas... O Roger tinha falado, me tranca lá dentro. Não, me tranca, tipo, você vai usar o espelho e vai dar um ataque, entendeu? Não é você fechar a porta. Deu, Roger? E aí? Deu nada? O Roger morreu? Alguém tira a foto dele. Ah, meu... Tira a foto dele e vambora. Tiraram? Tirei. Beleza, então vambora. Marcaram aí o fantasma? Deixa eu ver. Aham. É qual que é o baque, né? É. Isso aí. Rapaz... Eu achei que o Roger tava tão confiante. Eu achei que o Roger tava vivo. Nossa, mas foi rápido, hein? Oba. Não ganhei o seguro, cara. Vocês não tiraram foto dele? Caso me tirou. Ganhei 35 pilas. Bem, por dirai o environmentalistas? Me Здесь acrossro... Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Obrigado.